Mano, que loucura, velho, essa cidade. Eu te conto o que descobri. Tá bom subir de nível, vai. Deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui é bom. Ah, eu posso fazer viagem rápida. Pô, quem tá me ligando. Imagina eu adotou o Octopus. Bom, eu vou pegar pombo não, velho. Valeu aí, seu stalker medonho. Pode me chamar de Taskmaster. Porque você fica me tascando testes? Boa cara, o cara que teve. Spider-Man, veio dar uma mão? Sim, sim, amigo. Achei que podiam precisar, senhor. Você não tem ideia. Nunca vi nada como esse tal de bafo do diabo. Os peritos estão sofrendo pra analisar. As notícias dizem que foi aqui que o Otto liberou o bafo do diabo. Deve ter algum resíduo que eu possa rastrear. O que que tem aqui? O que que é isso? Hum, tem um resíduo nessa placa. Talvez eu possa isolar. Hum, lá vamos nós. Sequência líder rica em AT. Parece promissor. Tá. Calma. Não, não é essa aqui não. Eu acho que é essa daqui. Como é, irmão? CPF 1 modificada da Oscorp. Definitivamente bafo do diabo. Acho que agora eu posso rastrear o caminho da dispersão. O rastro tem várias direções. Tenho que encontrar a certa. Pô, mas aí é pra... Não tem que seguir o rastro de vapor. Não tem que seguir o rastro de vapor. Tá, essa aqui acaba aqui. O rastro de vapor. O rastro de vapor sobe aquele prédio. O rastro passa por esses prédios Cadê o bapho? Opa, ali, ó O rastro entra nesses vãos O que o Otto tava fazendo aqui? Deve ter alguma porta ou alçapão por aqui Minha tese sobre neurod... Cara Nossa, que coisa fúnebre Deve ter um jeito de acender as luzes Ah, o doutor tava ficando aqui? E haja luz Nossa O Otto tava usando isso aqui como base? O caos da prisão teria sido a distração perfeita pra vir pra cá Velho Vulture Já me enrolei com ele mais que qualquer outro Electro Esse é um curto-circuito O que é isso agora? O Otto deve ter usado esse mapa pra planejar Mas tá em branco A não ser que eu não esteja vendo Eu tenho que usar alguma coisa? Lâmpada eu ver Não deu certo Deve ter um jeito de acender aquela luz Ah, pera aí Marcações ocultas O Otto mandou vilões destruírem propriedades da Oscorp pela cidade Ele tá tentando destruir o Império do Norman pouco a pouco O Otto tá agindo por ódio A interface neural tá exacerbando isso Mas o ódio é genuíno Ele vai destruir a cidade pra prejudicar o Norman Martin Lee Não acredito que esse seja o mesmo homem que eu conheci no festa Tô doideira O Otto e o Lee têm mais história do que eu pensava Tá Quanto tempo eles se conhecem? É, doutor Octavius Obrigado pela medicação Doutor, mas o episódio continua a ficar mais forte Já não ficava tão mal desde miúdo, né? Desde criança Sinto que mal tenho controle Ontem, durante o discurso do Osborn Estava quase a desmaiar Vê-lo traz à tona sentimentos que pensavam ter ultrapassado a muito tempo Não sei se consigo viver na sombra dele muito mais tempo Martin Lee Tá, e todo mundo tem um ódio enorme do Osborn Parece que o Otto tá procurando pontos fracos na tecnologia da Sable Norman Parece que eu não passo um dia sem ver o rosto dele Ele sorri para as câmeras Recebe honrarias E mantém a bota esmagando meu pescoço Por que ninguém mais vê como ele é egoísta E irresponsável E perverso Se pudessem ver o Norman que eu conheço O homem por trás da máscara O que eu faço? Bom e velho rino Meu segundo russo favorito Ah, todos tem uma mensagem? Eu não reparei Tá, deixa eu ver Acho que tem mensagem em todos, né? Eu não tinha reparado isso É, Adrian Que amarga ironia Suas asas milagrosas Trazerem tal horror ao seu corpo Por sorte Agora você trabalha pra mim Quando o nosso trabalho estiver feito O tratamento que eu desenvolvi Irá curar você Você não abandonará O mundo mortal ainda, meu amigo Tá, eu não tenho reparado Tá, então pra todos Ele deu uma esperança ali De liberdade, né, velho Tipo Tirar essa maldição Que é o poder deles, né? Quando você me revelou o seu sonho Eu pensei que fosse maluco Energia pura Mas quando mergulhei no problema Eu descobri um meio De alcançar ambos os nossos objetivos Eu prometo Que quando terminarmos Você será energia pura Alguns, né? Outros não querem perder o poder, não Uns querem mais poder Peraí Aqui não tem gravador, não, né? Isso aqui eu já Eu não vi, não? É raro eu admitir isso, Sr. Gargan Eliminar suas dívidas Foi mais difícil do que eu previa Você se envolveu com Indivíduos exigentes Mas quando o serviço No reservatório estiver concluído Suas pendências financeiras Também estarão Tá, tem o do Doutor Lee Ah, Martin Quando eu percebi que era você Atacando Osborn Nas últimas semanas Fiquei chocado e triste Mas Quando a situação Evoluiu Eu me senti Inspirado Você deu os passos Que eu sempre sonhei Martin E os eu sem hesitar Me sinto honrado Por agora me unir a você Rumo A verdadeira justiça Aí, aí O que eu faço agora? Ah, peraí O Otto desenvolveu um corrosivo Para libertar o rino do traje Certa agência governamental Passou anos tentando E falhando nisso E o Otto levou Só alguns dias O cara é brabo O maior sonho do Electro É virar energia pura O doutor conseguiu Modificar o colete dele Para chegar um pouco mais perto Desse objetivo Agora A fonte de energia Das asas do Vulture Causaram câncer De medula espinhal E o Otto Tá fazendo um tratamento Experimental pra ele Mano, mas o que Que eu tenho que ver aqui, cara? Ah, tá Tem um Papel O que que eu não vi? Ah, tem mais alguma coisa Na mesa Que que eu não vi O Lee tá atrás Do antissoro Do bafo do diabo Com uma coisa Chamada Ícarus O Scorpion O Scorpion deve estar tentando Envenenar o reservatório Da cidade Outra propriedade Da Oscorp Calma Não acabou Mano Ah, tá Peraí Ihcarus É isso Ué, ele sabia Ele sabia Eu sou Otto Octavius Não existe Ícarus, né? Não Marty não precisa De ajuda Para conseguir O antissoro Ícarus Foi só um truque Para atrair você Me atrair? Ah Quero uma carona É tão bom Trabalhar Para um homem Como Octavius Tem um plano B Para o plano B MJ, oi Pete Você tá bem? O que que foi? É só o trânsito Olha O Lee vai atrás Do antissoro Temos que achar O laboratório Do bafo do diabo Antes dele Tô procurando agora Tô olhando Todos os avarões da cidade Se o laboratório Tiver registro Eu encontro Que ótimo Tá bom Até depois MJ Deu errado? Enfraqueceu ele Hora do plano B Ah Ah Trabalho em equipe É lindo, né? Ajuda a atingir Aqueles objetivos Inatingidos Como matar um Spider-Man Isso foi quase bonitinho Electro Você cresceu muito Na prisão, hein? Como é que eu ataco ele? Tá, fechei a pia Eu tenho que chegar perto Você sabe que eu tô só brincando Com você, né? Toma Vi É com você Aê, Adrian Sou eu O Spider-Man O que você tá falando? Ninguém entende as minhas piadas Nossa velha rixa Acaba hoje, inseto Bicha Eu achei que eles tinham Uma troca saudável Nossa, entendi tudo errado Na relação Merda Ele tem que baixar a guarda Antes Na próxima Eu te pego Eu tenho que esperar Spider-Man Eu vou quebrar você Você entendeu Entendeu minha piada Eu tô tão feliz Que eu quase pararia De lutar Sinceramente Eu gostava mais Quando vocês eram solitários Caramba, tá brabo Como óleo e água Claro Foi só sorte Errou 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 feio Errou rude Ah, vai embora? Tranquilo Eu só teia Nem chegou perto Max Como sempre Errou Caramba, vai embora Calma, 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 calma Merda, ele voltou Dei mole De novo, odeio ser pessimista Mas acho que vocês não estão avaliando a situação direito Merda Caramba, mano, que doideira essa batalha, velho Mais fácil Dez, vinte Vezes demais Hoje vai ser sua última falsa Tem certeza, cara? Tô achando que vai ser a sua última, né? Minha, tô longe Boa, já foi dois, hein? O que houve? O Electro tá de castigo Spider-Man, eu imagino Se você se importasse com esta cidade, me ajudaria a expor o Osborn como o criminoso que ele é Matando pessoas inocentes? Eu teria restaurado a energia Você é doente, precisa de ajuda Eu já tenho muita ajuda E nós não vamos parar até o Noir manter o que ele merece Ah, o negócio é cansativo Caramba, ele dormiu demais Ai, cara Tenho que atualizar, Yuri Tá, vamos lá Investigar o reservatório Vulture e Electro já foram Faltam quatro Eu vi Reparei também que um terraço explodiu na Times Square Por acaso não teria relação, né? Você é muito detalhista Era a base do Octavius Ele tá usando os vilões pra derrubar a Osborn O Vulture e o Electro iam atacar os Rinas O Scorpion vai atacar o tratamento de água Não sei do Rino ainda, mas é algo na costa Já é o suficiente pra começar E você vai atrás do Scorpion? É A cidade já tá no limite Se ficar sem água limpa, talvez não tenha volta Eu aviso quando eu tiver algum progresso É um pombo, Ano Mano, não vou pegar pombo, não, vai Que chato Nossa, e agora tem esses policiais que ficam atrás de mim, mano É muito chato Sabe do que eu gosto de você, garoto? Você tá sempre se superando Puxa vida, valeu aí, seu stalker medonho Pode me chamar de Taskmaster Porque você fica me tascando testes? Tá muito na cara esse nome Tem um grupo de mercenários cometendo crimes pela cidade Esses mercenários não seriam os seus mercenários, né? Não Só sei que estão sendo bem pagos pelo trabalho A menos que você os impeça, claro O que você ganha aqui? Eu posso observar e aprender Ah, tem um aqui, ó Deixa eu liberar Estou aqui mesmo, né? Ali é o reservatório Mas nem sinal dos cortes Merda Melhor ver mais de perto Se eu fosse um mercenário vestido de escorpião Onde eu estaria? Atrás de você Atrás de você Eu acabaria com isso agora Mas o Octavius está pagando E ele quer te torturar O que eu respeito Ele está tão ruim, velho O doutor Octavius Que envenenado Nossa, que merda Isso é um mar de veneno Não pode ser Não pode ser real Deve ser um veneno Mas não posso me arriscar Tenho que ir mais pra cima E analisar o que ele injetou em mim Palma Bom Devo ficar seguro por um minuto Tenho que analisar a neurotoxina Pra poder criar um antídoto Não, Havaia, gente Mas corte eu Fez umas melhorias Calma aí, Homem-Aranha Morre não Tá, peraí Tá diferente isso aqui Ah, tem como retirar Ah, atendi Ah lá É, peraí Calma Calma Meu Deus O mar tá subindo, velho a estufa é ali deve ter eclita alba dentro da estufa não cara é pois a sua mente mano isso são só as alucinações tá muito igual o farquai caramba tá muito igual mano muito igual como antes da interface neural avessar a minha mente minhas obsessões sempre existiam mas a interface permitiu que elas me olhassem tenho que consertar isso consertar você de algum jeito meu deus calma me desculpa doutor me desculpa ah tá você sente muito mas ainda assim deixou acontecer e fez questionar suas prioridades digo se eu fosse olhou que tá alba ali rapido eu quero ajudar mas preciso de uma antitoxina pra fazer um antídoto permanente numa das estações de pesquisa do harry tava desenvolvendo uma atropina sintética eu tenho que ir lá rápido nem adianta pegar a viagem rápida rápida né mano nem deve tá funcionando que isso caudas de escorpião gigantes que lindo valeu cérebro como tá Spider o pânico tá se espalhando pelo seu corpo Scorpion? como é que ele tem meu número? é sempre pergunta as coisas menos interessantes não é como eu tô te ligando e sim se eu tô te ligando talvez sejam só os gritos desesperados do seu cérebro correndo real ou não quando eu curar esse veneno vou atrás de você real ou barça grandes palavras do insetinho divirta-se perseguindo o sonho do nada dá um cai no paus ai não é possível que eu morri chegando no local cara não é possível isso mano preciso de uma antitoxina calma não tem como né nossa não tem nada aqui ó pra fazer um antídoto permanente calma deixa eu tirar a marcação lá caramba mano não é possível isso cara na hora que eu cheguei no local eu morri estou mais sintética eu tenho que ir lá rápido valeu cérebro como ta spider? o pânico tá se espalhando pelo seu corpo Scorpion? como você continua esse nome? sempre pergunta as coisas menos interessantes não é como eu tô te ligando e sim se eu tô te ligando Talvez sejam só os gritos desesperados do seu cérebro morrendo Mano, tem que subir no prédio, vai Quando eu curar esse veneno, vou atrás de você, Mac Grandes palavras do insetinho Diverta e pense em quem foi o seu Meu Deus Eu não quero saber o que o Freud diria disso Calma Aí, agora sim, beleza A tropina tá logo ali De novo não Doutor? Tarde demais Assim como foi tarde demais pra me ajudar Você não é assim, doutor Claro que estou Do teu lado, que a alta sociedade julgava isso As partes que foram suprimidas Mas você ajudou a me libertar das amarras Peraí, desculpa Como é que é? O que eu fiz? Desculpa Eu vou dar um jeito de te ajudar Eu juro Pare de se iludir Você não ajuda ninguém O veneno não está em isso Mano, eu tenho que parar de ficar Indo só sem olhar, vai Eu tenho que ler o que está escrito ali, vai Para de fugir de mim Para de fugir de mim Me deixa deitar Não quero nada de você Você é um fracasso Na vida No amor Na carreira Você só causa dor Calma aí Calma aí, doutor Otto Não, para Eu não vou des... Meu Deus Eu não consegui Não funcionou Eu perdi Doutor Otto está me manipulando, velho A vida E o amor Na carreira Você só causa dor Não, para Eu não vou desistir de você Por favor, conversa comigo Eu posso te ajudar Para você me tratar com os outros Aí, aí Está vendo? É isso que dá É isso que dá Por favor, conversa comigo Eu posso te ajudar Para você me tratar com os outros Me prendendo Me sufocando Moleque, o que acontece? O bonequinho Solta do nada Por favor, conversa comigo Eu posso te ajudar Acho que é o boss do jogo, né? Para você me tratar com os outros Me prendendo Me sufocando Moleque Que ódio Por favor, conversa comigo Eu posso te ajudar Para você me tratar com os outros Me prendendo Me sufocando Não Minha genialidade Vai brilhar por si só Eu te vi Fazendo anotações Roubando ideias Um rato no meu próprio laboratório E pensar que te chamava de amigo Cara, mas eu te ajudei, mano Eu sou seu amigo, Otto Por favor Eu sempre te apoiei E sempre vou apoiar A atropina Peguei a atropina Agora é só preparar o antílogo Pelo visto eu vou voltar para o laboratório Ainda entre nós E quase curado Desculpa estragar os seus planos Ah, idiota nem entenda Ainda tem algumas surpresas guardadas para você A gente se vê logo ou logo O que é isso? O que? Calma Ah, vai Já vai viajar de novo, né? Ah, por que você está despilando, mano? A entrada foi essa No laboratório real Ah, já é Acho que não Agora vou tentar o meu convite Você é igual ao Osborn Quer roubar a minha genialidade Tudo o que acontece agora é culpa sua É o da minha convenção de mim Todos vocês pelas minhas... Achou que eu tinha esquecido de você? Discordian, você é real? Espera um pouco Eu vou te ouvir Peraí Uso Ateias Dispositivo Qualquer um Isso me deu abertura Outra alucinação Pelo menos a versão imaginária era frágil Não vai ser tão fácil Claro que vai Agora eu sei que você é o veneno tentando me distrair Manda ver Por que você é o veneno tentando me distrair O que você foi verdadeiramente é o veneno tentando me distrair Você é um menino Você é um menino Você é um menino Você sempre vai ser sonho Não posso deixar nem por lá Peguei Boa, só mais alguns. Merda, esqueci. Cadê ele? Já foi mais um. Não sei o que tem. Todo mundo que você conhece sofre. Vou me dar com trolls na internet. Derruba um por de outro. Mais. Eu posso fugir. Eu também tenho que pular só. Espero que tenha sido o último. Mal consigo ficar de pé. Aquele é o equipamento que eu preciso. Finalmente. Tá acabando meu tempo. Eu tô sem... Acho que deu certo. Que isso? Onde foi parar o meu traje? Acho que a descontaminação foi longe demais. Acho melhor eu me vestir. Bem melhor. Vamos seguir em frente e esquecer que isso aconteceu. com o vizinho. Acabar com o vizinho. Eu vou te fazer o vídeo. Tchau. 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 Obrigado.